E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo aqui na roça de pimentão e a gente vai estar mostrando para vocês como que está esse pimentão hoje que completa 30 dias. A gente vai mostrando e a gente vai conversando e lembrando, dúvida, vocês deixem nos comentários. Então, bora para o vídeo pessoal. Esse pimentão com 30 dias de plantio. Bom, já começou a aparecer os primeiros frutos e dá uma olhada que coisa linda que está essa lavoura aqui. Uma coisa muito importante que eu quero deixar para vocês é sobre esse período de bastante chuva. Vocês notem que não teve murchadeira, não teve podridão no talo. Tudo isso devido o uso dos fungicida. Olha aqui pessoal, que coisa mais linda que está essa aqui. Tudo devido o uso de fungicida preventivo. Vamos pular nessa outra rua. Olha aí. Uma questão bem importante que eu quero deixar para vocês é sobre as floradas. Vocês têm que cuidar bem a hora que começam a aparecer as primeiras floradas. Começou a aparecer essas floradas, já entra com o cálcio e boro. Vocês têm que fazer de tudo para segurar essas floradas, para essas flores soltarem, produzirem tudo o fruto aí. Esse pé, por exemplo, a gente vai fazer uma contagem nesse pé. Aqui tem um pimentão. Aqui mais uma flor são dois. Aqui, tem mais dois ali que caiu. A flor já está soltando o pimentão. São quatro pimentão. Com mais dois aqui, são seis. São sete. São oito. São nove. Enfim, tem uns doze pimentão aqui nesse pé. Se você não perder essas flor, vai sair desse pé aqui, doze pimentão. Vamos apunhar dez pimentão. Com mais dez aqui, deu vinte. Com mais dez aqui, deu trinta. E aí você faz um cálculo de quanto vai dar uma rua de produção. Então, você não perdendo essas floradas e você apegar um preço bom, você consegue tirar a despesa já na primeira florada. Por isso, é muito importante esse tratamento nessa floração. Você aproveitar essas flora aí. Não deixar essas flora aí. Não deixar essas flora cair. Olha aí, ó. A carga que isso vai dar. A grossura desses pés. Uma outra questão importante. É nessa hora aqui que você vai ver o aparecimento da virose. Se você não faz o tratamento desde o começo, essa lavoura aqui já estava tudo com virose. Você fazendo tudo certinho, você vai ter um índice muito grande de produção. Ou seja, você vai aproveitar cem por cento da sua planta. Uma outra questão que eu quero passar para vocês é sobre a segunda adubação do 4148. Observe que esses pés estão, até os brotos, está bem robusto. A grossura desse pé. A grossura desse pé também. E a quantidade de fruto. Tudo isso é devido a outra adubação que foi colocado aí. O porquê? Porque aumentou a quantidade dos micronutrientes. 4148 mais os micronutrientes. Foi essa adubação que foi jogado a primeira vez no canteiro. Depois foi feita uma nova adubação. E o resultado está aqui. Olha aí. Os micronutrientes na adubação é muito importante. Muitas pessoas, às vezes, acham que esse micronutriente não é tão importante. Mas ele é tão importante que essa queda de flor não ocorre, não acontece, devido ao micronutriente. A falta de micronutriente deixa esse pé desequilibrado. Falta alguma coisa para esse pé. Esse pé, ele começa a abortar as flores. Fazendo uma boa adubação de 4148 com micronutriente. Depois de 20 dias, você torna a repetir. Você vai ter esse resultado. Mas não adianta você fazer uma boa adubação, fazer uma aguação boa e você não usar os produtos certos aqui. Você tem que estar usando tudo certo na hora certa. Tanto o 4148 aqui, o folhar para ajudar a segurar a asflorada. É um conjunto de tratamento que você vai fazendo para você ter um resultado. E um resultado bom. Uma outra questão que eu quero falar para vocês é sobre esse esbroto. Antigamente, se desbrotava muito. E hoje, muita pessoa pergunta se pode ou não pode desbrotar mais. Hoje não é necessário mais. Porque hoje tem semente de qualidade no mercado. E essa semente de qualidade, você não precisa mais fazer a desbrota. Então, você não precisa mais fazer a desbrota devido a qualidade da semente. É por isso que muitas vezes eu falo assim. O tirar a semente não é uma coisa bacana. Você vai colocar tudo o seu gasto nessa lavoura aqui. Adubo, veneno, óleo, seu serviço. E o mais importante é a semente. Então, não compensa você tirar a semente. Olha aí, ó. Aqui está o resultado. Uma linda lavoura. Aqui é uma repranta. Olha só que maravilha de lavoura. Lindo o pimentão. Então, não tem nem o que dizer. Também não tem nem o que falar. Olha. Eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Essa lavoura, do jeito que ela está aqui hoje. Hoje, se não acontecer nada, que não vai acontecer nada. Hoje, olhando essa lavoura desse jeito aqui. Prestando atenção nos frutos, na quantidade de flor. É pimentão para 350 por mil. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tratamento, pessoal. É necessário. E muito importante. Esse conjunto de semente, de qualidade, mais o tratamento, é tudo. Olha aqui. Que linda lavoura. A gente vai ficando por aqui, mais uma vez. Lembrando vocês que as dúvidas, vocês deixem nos comentários. Que a gente está aqui para responder, para tentar ajudar todos vocês. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou?